Fala, guerreiras! Fala, guerreiras! Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, chegamos à questão número 40, a última questão da prova de Física na EAM. Prova caderno azul, prova de 2023, tá? Se você chegou aqui de paraquedas, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele joinha e comentar o que você achou dessa prova de Física da EAM. Estava fácil? Estava difícil? Estava mais ou menos? Comenta aí. E no final, não deixe também de comentar o que você achou da correção e da explicação, tá bom? E se esse vídeo fez sentido para você, se toda essa correção fez sentido para você, te ajudou de uma certa maneira, ajude a ajudar mais gente. Compartilhe nos grupos do WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok e aí vai. Tá bom, galera? Então vamos agora para a correção. A EAM bancou, nessa questão, o gabarito provisório de letra C. Você concorda com esse gabarito provisório? O que você acha? É isso mesmo? Não é? Vamos lá. Eu vou só aumentar aqui aquele desenho, tá? Eu acho que vai fazer mais sentido para a gente. Tá? Vou botar aqui. Aqui. Tá bom? Vou botar a correia aqui em vermelho. No primeiro, veja como é que está aí. Está do pequeno para o grande. Tá bom? Então a correia está aqui, passando aqui. Tá? Isso daqui é a configuração 1. E vamos agora fazer a configuração 2. A última questão, eu não quero abandonar vocês, então vem devagar aqui. Na configuração 2 eu também tenho aqui essa caixa. Tenho aqui uma pequenininha. Tenho aqui uma média. E tenho uma aqui grandona. Né? E diferente da 1, a configuração 2 está saindo da pequenininha e indo para a média. Tá? Estou aqui na pequenininha e está indo aqui para a média. Vamos ler agora para a gente poder entender. E aí você vai falando para mim se você entendeu ou não. Tá bom? Bom, vamos lá bem devagar. Uma arinheira é responsável por uma máquina que aciona um conjunto de 3 polias. Então a máquina é esse quadrado aqui. Tá? E as 3 polias estão aqui. Polia pequena, polia média, polia grande. Polia pequena, polia média, polia grande. De raios diferentes. Como eu te mostrei, são tamanhos diferentes e raios diferentes. Conforme a figura acima. A escolha de qual polia ele deve usar depende da tarefa a ser realizada. Uma vez que a velocidade angular do motor é constante. Então a velocidade angular desse motor é sempre a mesma, tá? Então aqui vale ômega, aqui vale ômega também. Logo a correia deve mudar de posição caso a tarefa exija maior ou menor velocidade. Se a tarefa exigir maior velocidade angular, maior velocidade angular, mais giros por minuto. Não é isso que é velocidade angular? É a quantidade de giros que ela dá por tempo. Não é? Então maior velocidade angular nas polias 2 e 3. Se a tarefa exigir maior velocidade angular nas polias 2 e 3, assinale a opção que apresenta a configuração que o marinheiro deve escolher. Bom, se isso daqui der um giro, essa aqui vai girar um pouquinho só. Essa aqui dando um giro, essa aqui vai girar um pouquinho mais. Porque ela é menor, tá? Entre elas duas, eu tenho aqui a mesma velocidade linear. Concorda comigo? Que a velocidade linear aqui é igual a velocidade linear aqui. Então, vamos lembrar da fórmula que usa raio, velocidade angular e velocidade linear. Então, ó, canivete, bundinha, quem vê? E as duas têm a mesma velocidade linear. Então, constante. Certo? Então, tipo assim, quem tiver menor raio vai ter maior velocidade angular. Tá? Lembrando que aqui é a mesma situação. Quem tiver menor raio vai ter maior velocidade angular. Como essa polia aqui tem menor raio em relação a essa, essa aqui vai ter maior velocidade angular. Ela vai girar mais vezes por tempo, tá? Então, a maior velocidade angular vai ser nessa polia aqui do que nessa outra aqui. Tá bom? Então, a configuração 2 é a que a gente quer. Então, vamos lá. Deverá escolher a configuração 1? Errado. A configuração 2? Pode ser. Configuração 2? Pode ser. Configuração 1? Errado. Configuração 1? Errado. Configuração 2, porque as polias 2 e 3 são acionadas pela polia 1? Não, é uma polia ou outra que é acionada, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Mais o raio da polia 2, polia 2, ela é essa daqui, tá? Polia 2 e essa daqui. Mais o raio da polia 2 é menor que a polia 3. diminuindo a velocidade angular. Não, não. Menor raio, maior velocidade angular. Então, aumenta a velocidade angular, tá bom? Então, nada disso. Então, aqui tá errado, tá? Polia 2 é... O raio da polia 2 é menor que a polia 3, diminuindo a velocidade angular. Não, aumentando a velocidade angular. Então, configura 2. A B tá errada. Configuração 2, porque as polias 1 e 2 têm a mesma velocidade linear. Sim. 1 e 2 têm a mesma velocidade linear. Certíssimo. Tá? 2 têm a mesma velocidade linear. E o raio da 2 é menor do que a da polia 3. O raio da 2 é menor do que a da polia 3. Raio menor, maior velocidade angular, já que elas têm a mesma velocidade linear. Tá bom? Show de bola. Tranquilo. Então, gente. Resposta letra C. O que realmente a EM bancou. Tá? Tudo certinho. A gente fala aqui, gente, que a velocidade linear tá igual porque ele falou que essa velocidade não muda, tá? E como ele tá acoplado por correia, então essas duas vão acabar tendo ali a mesma velocidade linear em relação a 1. Então, se essa velocidade linear é igual a essa e se essa velocidade linear é igual a essa, então a gente tem as velocidades lineares iguais aqui. Então, quem tiver o menor raio vai ter a maior velocidade angular. Vai girar mais vezes por tempo, tá? Só acabando dando uma outra justificada aí, porque a letra C. Show? Tranquilo? Então, gente. Chegamos ao final dessa playlist. Espero que você tenha curtido. Tá? Não deixe de conferir na descrição como é que eu posso te ajudar, tá? Através de mentoria, através de curso de plataforma, através de grupos para poder tirar dúvida, tá bom? Só não esqueça que você, nesse estudo, não precisa estar sozinho, tá? Você pode ter alguém do seu lado te ajudando sempre. E eu quero ser esse tijolo. Eu quero ser essa pessoa que posso estar te ajudando, tá bom? Então, se quer aprovação do seu concurso em física, eu posso te ajudar, tá bom? E eu estarei com você sempre, até o final da sua preparação. Back!